E voltamos com mais Monogrammobile. Sai, sai, bandido, sai! Vamos continuar aqui, galera, de onde a gente parou. Eu tinha entregue as missões na cidade no final do vídeo passado, né? Fora isso, eu não fiz muita coisa, não. Vamos continuar a nossa exploration aqui pela história. Vamos embora. É só a gente seguir reto por aqui pra gente continuar a história, galera. Se a gente estiver chegando no vídeo, já dá aquele likezão, comenta. E quem não for inscrito, se inscreve, pô. E Aizal Forest. Eu vou tentar ler todos os nomes que eu achar estranho nesse vídeo aqui, porque os inscritos gostam quando eu leio os nomes, galera. Ah, lembrando, comentem nos vídeos. Comentem nos vídeos pra ajudar o engajamento do canal. Diálogo. Hum, eu gosto desse cheiro. A essência de vegetação fresca me lembra de arva chulã um pouco. O homo disse que Ryogen e Shinotikanei vivem em algum lugar na floresta. Lembrando que esses dados de Shinotikanei são como ministréis, Bartos, que cantam uma coisa pra gente, né? Eu nunca encontrei um sinotikanei antes. Eu imagino que seja como seja essa pessoa. Como talvez sejam essas pessoas. Anda rápido, Oshitor. Anda rápido, Oshitor. Antes que eu te deixe pra trás. Ela correndo. Espere por mim. Pode não ser seguro sozinha? Ok, vambora. Eu não vou salvar aqui. Na real, vou salvar assim, vai. Vamos lá. Ah, esse jogo tem umas quedas de frame esquisitas, galera. Umas quedas de frame esquisitas, assim. Eu abri ele recentemente e os textos não queriam carregar. Tipo, uns bugs, assim, bem estranhozinhos, mas não tem nada demais, não. O jogo tá funcionando numa boa. Fora esses bugs. Aí quando dá esse bug estranho aí de queda de... Queda de frame, não. Esse bug estranho aí de não carregar texto... Ah, fiquei agarrado. Droga, vou ter que lutar. Quando dá esse bug estranho de agarrar... O texto não aparecer escrito... Eu... Simplesmente reabro o game. Aí funciona. Mas... De vez em quando incomoda, hein? Eu fiquei agarrado ali, mano. O bicho me atacou pelas portas. Sacanagem. Vamos lá. Derrota esses bichinhos. Vai morrer rapidinho. Pronto, acabou. A bundinha dele pra cima. É engraçado. Fora esses problemas que eu citei aqui. Eu não tive mais nenhum outro problema no jogo, não, galera. Eu vi um pessoal na Steam reclamar, falar... O jogo tá uma bagulha. Nossa, o que aconteceu? Tinha bicho aqui, mano. Tinha um bicho ali, eu não vi, galera. Sacanagem. Fora esses bugs aí, eu não vi muito mais coisa no jogo, não. Assim, que possa atrapalhar a nossa experiência. Ou me impedir de avançar. Eu descobri também, lendo os comentários aí, graças a um inscrito discípulo, que o jogo tem um anime, chamada Utawameru, alguma coisa assim. Talvez eu dê uma olhada. Nossa, uma bola de fogo, mano. Vamos matar. É um crânio em chamas. Hum, zero. Hum, water impact. Matei o que... Já matei, cara. Toma. Nossa, morreu. Ela é muito forte, a... A personagem tá muito forte já, a nossa maga. Vambora. O objetivo é pra cá. Eu vou explorar o máximo que der antes de ir pro objetivo, logo. Ih, caralho. Quase que o lobo me pegou. Quase que o lobo pegou a minha bombinha ali. Dá a minhoca, velho. Eu não tô vendo a minhoca. Eu fui andar, não vi a minhoca. Sacanagem. Pronto, mata o lobo. Vamos lá usar o... Hanamushi Shot. De novo. Hanamushi Shot. Vou treinar a minha dicção. Meus espíritos gostam quando eu treino a minha dicção. Bate aqui. Estuna. Pronto. Matamos, bicho. Acabou. Olha a espada que maneira. Essa espada que eu comprei na cidade, nível 1, mano. É a Practice Sword. É a espadinha do começo. Vamos usar uns itens aqui. Vamos usar uns itens consumíveis. Pronto. Recuperamos a vida de geral. Que bichos são esses? Nossa, uma galinha. Galinha é essa. Tá, vamos lá. Hanamushi Shot. Não vai acertar os dois. Vai acertar um só, acredito. Acertou um depois do outro. Interessante. Water Impact. Não morreu. Agora vai. Morreu. É bom ela ter esse ataque físico pequenininho. E aí a gente nunca dá um overkill nas habilidades, né? A gente sempre mata os inimigos com o MP correto. A gente tá nível 6. A gente tá muito acima da área. A gente tá muito acima da área. A área é tipo... Essa área é tipo nível 5, tá ligado? A gente tá dando HK nos bichos. HK não é K47 não, galera. HK é Hit Kill. Vambora. Ai! Caralho, quase que o lobo me pegou, cara. Lobo maldito, cara. Sate, sate. Sare! Parece que o cara mora aqui, né? Olha, Osto, tem uma casa. Uma solitária cabana na floresta, hã? Será que é a casa do Ryogen? Será que é onde Ryogen vive? Ei, tem alguém em casa. Tem alguém aí? Alguém? Beleza! É静ca, né? Ninguém responde. Talvez não tenha ninguém. Ih, abriram? Niguinha coisa. Que felicidade ter visitantes. E com vozes tão ressoantes também. Alá! Isso é um homem com mulher, galera. E vós, mulher. Vocês fizeram bem me encontrar em minha... Em meu santuário remoto, viajantes? 初に o meenie kakarimasu. É um prazer conhecer você. O nome é Oshito, Tiena Kamui. Oshito, Tiena Kamui. Eu sou Shunya. Oshito, Shunya. Mã, mã. Que bonitos nomes. Oshito, Tiena Kamui. Tiena Kamui, nós estamos procurando por Ryogen, Sinoshikai. Sinoshikai, meu Deus do céu. E como eu sou Ryogen. Bom, você encontrou ela. Ryogen é meu nome. Talvez você não estivesse esperando uma mulher tão feliz. Tudendo de ir ao fim, por favor, perdoe-nos a nossa súbita intrusão. Vô, vossa Alteza Irawaji nos falou sobre você. Bem, eu não ouço esse nome faz um tempo. Mas eu não ouço esse nome faz um tempo. Mas você está bem? Você está bem? Sim. Você está bem mais forte. Quanto mais velha ela fica Hum, parece bem ele Mas por que você veio todo esse caminho pra me ver? Tem um lugar que estamos tentando encontrar, mas ninguém nunca ouviu falar Perguntamos a vossa Alteza também, mas ele sugeriu que esse lugar talvez esteja sendo mencionado nas antigas baladas, nos antigos poemas Ah, isso não parece um assunto que vem pra se conversar tão rápido Você deve estar cansado de sua jornada, por favor, entre Obrigado, isso seria bom Obrigado Não estou acostumada a ter convidados Gostaria de um pouco de chá Alguma coisa doce junto Hum, poderia te oferecer antobuns defumados É, defumados Doce? Acabou, Oshitor Doce? Ouviu isso, Oshitor? Ela tem doces Então, jovem, você busca pistas sobre a localização nas músicas antigas? Sim Está correto Está correto Você sabe qualquer uma das... Você sabe alguma coisa sobre um lugar chamado Arvashulam? 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 Eu nunca ouvi esse nome antes Eu nunca ouvi esse nome Ah Então, não há nome do Senhor que te conhece Não é só um nome do Terras Estão Lembrando Oh, há alguma coisa que mencione Terras Distantes Talvez... Uma que já tenha tido conexão com Yamato Mas foi perdida Terras esquecidas, talvez Hmm... Tem uma sobre um paraíso distante Há uma... Conhece uma? Ah, não Isso... Hum, não é provavelmente o que você procura. Não é nada, por favor, não diga qualquer coisa. Mesmo que seja pouco. Não é que você não me engana, mas... Eu sinto muito desapontá-lo. Mas eu prefiro não cantar essa música. Por quê? Por favor, estamos esperando qualquer informação. Não tem outro jeito de ouvir esse poema? Essa música tem um pouco de lembrança. Ela contém memórias dolorosas para mim. Memórias que eu não quero pensar. Eu tenho que entender, por favor, eu não posso cantá-la. Por favor, entenda. É claro, não vamos forçá-la. Por favor, cante para nós. A menina está louca. Chunya. Por favor, por que você não reconsidera? Eu te imploro. Chunya. Chunya. Yogen, dono. Madame Yogen. Estamos pedindo demais, mas não tem nada que a senhora possa fazer para mudar a sua ideia. Por favor. Levante suas cabeças. É muito importante para vocês, não é? Entendi. Nesse caso, eu vou cantá-la. Mas só uma vez. Hã? Sério? Obrigada. Obrigado. Do fundo do meu coração, Madame Yogen. Vou fazer por você, mas quero um favor em retorno. O que me diz? O que quer que nós façamos? Que esteja em nosso poder, nós ajudaremos com felicidade. É isso, mas... Eu gostaria que vocês me trouxessem o meu Torikori. Do armazém bem nas profundezas da floresta. Torikori? Torikori? Hum, quer dizer uma líria. Não é um instrumento musical dela. Peço desculpa por ser tão egoísta. Mas se eu tiver que cantar essa música, eu gostaria de fazer acompanhado do meu instrumento favorito. Por favor, nós é que estamos pedindo muito de você. Ah, é isso. Nós faríamos qualquer coisa que pudéssemos para... Agradecê-la pelo nosso pedido. Pegar sua líria vai dar. Vai ser fácil. Eu aprecio sua ajuda. Eu mesmo não pude pegar nada do armazém, desde que alguma coisa tem sua casa lá. Alguma coisa... Alguma coisa? Eu não ouvi pessoalmente, então eu não sei o que pode ser. Mas toda vez que alguém se aproxima do armazém, alguma coisa começa a jogar frutas em mim. Não pode não ser muito amedrontador. Não pode não ser muito amedrontador. Você se importa em ficar aqui enquanto eu vou pegar a lira? Então, vamos lá. 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 Você disse que ia ser fácil. Deve ter sido o destino que guiou vocês aqui. Deve ter sido o destino que guiou vocês aqui. Eu vou evitar uns combates, galera, para a gente não ter problema aqui. Então, a gente vai ter tipo muito combate. A lota combate. O que é isso aqui? É um save. Ah, é um save. Ah, olha. Tem como retornar para a entrada. É tipo... É tipo um save... É um save teleporte, né? E aí... Vamos lá. É isso. É isso. Ainda bem, você pode ter coisas. O que é o jogo? Apenas um jogo não reconhece muito bem os controles do PC. E ele não te indica. Então, eu vejo que tem os botões que eu... Até agora eu não usei porque eu não sei o que fazer. Ah, mano, vou bater. Vamos lá. Tipo câmera, tá ligado? Eu não sei mover a câmera. Eu movo o boneco e quando eu quero mover a câmera pra frente dele, eu aperto o Q. Mogo não. Vamos usar o Haramushi Shot. Ela não tem habilidade aquática, a irmã. Só quem tem habilidade aquática sou eu. Droga, mano. O... É muito... Ae, morreu. Caramba, o jogo tem uma dificuldade até que bacana, né? Eu tô dando miss nos bichos. Por que que eu tô dando miss nos bichos? Será que eu tenho que ter um status específico pra não dar miss? É, chegamos na cabana. Hum, nada vem nos atacar. De fato. Eu não tô sentindo nada perto. Talvez tenha ido pra outro lugar, seja lá o que estivesse aqui. É uma possibilidade. Esse armazém... Com certeza não parece vã. Imagino quanto tempo ele tá assim desde que ela não tenha sido capaz de cuidar dele. Ah lá, o mato. Ah! 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 O que foi? O que foi? O que foi? Acho que eu vi alguma coisa se mexer. Ah? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Tá com uma bola de fogo no mato. Talvez tenha sido só o vento nas árvores. É... Ou um truque de luz. Ou não. Tem alguma coisa numa... O que você tá fazendo, Xunia? Ele não vai ver. As folhas se mexeram. Eu vi. É só o vento. Eu não acho que você vai se assustar tão fácil. Eu não achei que você se assustasse tão fácil. Tá com uma bola de fogo no mato. Não faz pouco de mim. Calma. Você se preocupa demais. Se tivesse alguma coisa atrás de nós, eu sentiria a presença antes que... Antes que aqui... Antes que essa coisa nos visse. Agora, me ajuda a procurar uns instrumentos. Ou instrumentos. Eu não tava inventando. As folhas se mexeram. Eu vi. O que que deu em você? Oh! Abre! Essa foi perto aí, hein? Viu? Olha o que eu falei. Isso que você ganha por não acreditar nos outros quando eles te dizem alguma coisa. Caralho, bicho! Isso não é engraçado, Xunia? O que é aquela coisa? Não imagino porque eu não sentia a presença. É uma planta. Hum? Aquilo parece uma noia remusa? Noia remusa... Isso não é o nome de um doce? Ah, é o doce que ele deu pra ela comer antes. Ah... Eu ouvi dizer que ela podia se mover pra dispersar suas sementes. Mas nunca pensei que seria violenta. O que a gente faz? O que a gente faz? Bom... Eu não sei porque a árvore tá sendo tão agressiva. Mas a gente faz um favor a Hyogen se livrando dela. Cadida árvore. Hyogen pode ficar feliz, mas eu me sinto mal pela árvore. Ela tem frutas tão deliciosas. Xunia! Cuidado! Xunia, cuidado! Caraca, tomou! É salgado e queima! A fruta é muito forte se você comer ela com... Tomou outra! O que é que você quer comer ela com o que você comer? Se você comer ela com o que você comer ela... Essa é a maneira de se mover a carne a pouco. Oi, o que você quer? Não... Do jeito de tudo, eu... Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você quer cortar essa árvore, né? Vamos exterminá-la, não vamos? Ela mudou, ela ficou com raiva da árvore. Você com certeza mudou. Eu não entendo porquê. Papai disse que algumas coisas são terríveis. Assim como rancor pela comida. Ah, sim. Seja que eu vou fazer o que eu quero. Vamos fazer isso pela Hyogen. Tadinha da árvore, né, galera? Não queria. Eu não queria lutar com a árvore. Ela veio para si. Vamos dar flash. Flash. Ué, nem encheu minha vida. Que estranho. Vamos carregar a Soul Stone. A árvore não é do mal, cara. Nossa senhora, olha o dano. Cacete. Maluca. O Go Away dela deu, tipo, muito dano, cara. O Go Away dela deu dano da porra. Ela dá dano e cura, né? Ela dá dano na gente e cura. Dá dano na gente e cura. Dá dano na gente e cura. Hum. Insect King e Grass King. Eu dou mais dano em Insect King e Grass King. Eu vou usar isso aqui. E se eu dar fi... Eu vou tacar fogo nela. Ela queimou. Ela queimou. Ela queimou. Tá queimando ali. Vamos a Hanamushi Shot nela. Nossa. Tem muito dano. Ai. Babai, 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 babai. Morreu. Coitada da planta. Eu não queria, galera. Perdoe-me. A Amazônia. Quem salvou? Isto é o Macron de Batman e a Merkel de Robin. Defesa no roubar. HP talvez eu pegue. Ataque está no máximo possível. Cara, defesa... Essa aranha deu 20 de dano. Essa planta. Então vamos botar o HP um pouco mais alto. E se essa aranha deu... Deu esse dano. Essa aranha. Essa árvore. Deu esse dano na gente. Talvez o próximo boss dê 30. Então é bom ter um pouco mais de HP. Que dia, hein? Esse era um oponente terrível. Vamos recuperar a lira de Hyogen. Você pode usar o meu lenço para limpar seu rosto. Não é tão ruim quanto você pensa. Vamos voltar para a casa da mulher logo. Ela vai te dar um banho quente se a gente pedir. Eu fui te derrubar. Ei, você não vai... O que você está fazendo? Para com isso. Esse é o meu melhor que eu amo. Consegui o que eu queria aqui. Essa menina é engraçada, né? Ela é muito retardadinha. Eu vou descer por aqui. Eu fiquei curioso em saber o que tem aqui, galera. Caramba, eu fui pego de... Eu ia responder uma coisa aqui estranha. Eu ia dizer que eu fui pego de costas. Mas nunca digam isso, galera. Não. Que cura. Quase que ela morreu. Pronto. Estou topado. O bicho... Maluco. Esses combates são arriscados, hein? Quando o inimigo começa primeiro. Eu me disse. O que está acontecendo? O que está acontecendo que o inimigo começa primeiro toda hora, hein? Toma fogo, desgraçado. Morreu. 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 Caramba, cara. O que aconteceu ali? Bicho começando na frente. Ae, pequeno nível 7 com ela. Vamos botar os pontos? Ahn... MP... Pronto. MP nível 4. Ministério Público. Sim, bora. Chegamos. Ela está tocando já? Ah não, ela está afinando. Ah, está afinada. Está perfeita. Obrigada por pegar de volta para mim. Deve ter sido bem fora do comum. É, põe fora do comum nisso. Ah, não. Não foi nenhum problema, não. Bom. Nunca pensei que eu cantaria essa balada de novo. Não podemos dizer nunca na vida. Agora eu cantarei para você. Tomara que eu não tome copyright. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem sabe?! A CIDADE NO BRASIL O ritual É? É verdade. Bem... É algo diferente, mas... Nós, Sinotikaneis, precisamos ter cuidado com o que cantamos. Mas eu e meu orgulho de ser convidada para cantar para o Mikado... Não percebi isso. E ele me deu uma bronca. Sentindo culpa e vergonha, eu decidi não usar mais o Torikori. Nem cantar esta música de novo. Mas por que? Só porque disseram para você... Que não gostaram da música que você escolheu? O Mikado é como um pai para todo mundo em Yamato. Assim como o sol brilha sobre o Império, ser reprimido por ele é uma coisa séria. Desculpe. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Peço desculpas, Madame Hyogen. Foi egoísta de nós pedir para cantar isso de novo. Nós não sabíamos do seu luto e do que isso te causaria. Ah, me desculpe também. Está tudo bem. Está tudo bem. Devido a sua insistência eu cantei de novo. Por isso eu estou grata. Eu não me senti completa faz um bom tempo. Ouvir isso de você me faz me sentir menos culpado. O Mikado tem tanta visão a longo prazo assim. E ele realmente se importa. Espere, as palavras do Mikado. Adami, poderia repetir o que ele disse para a senhora? É? Sim. É uma música maravilhosa. Mas... Não, não é essa parte. O que ele disse depois? Levaria aventureiros jovens para suas mortes em Vazalan. Vazalan? Tem certeza que é isso que ele disse? Sim. Eu me lembro de suas palavras como ontem. O Oshitor. O Oshitor. O Oshitor. Tem alguma coisa que você lembrou? O Oshitor. O deserto da morte. Ele estava falando do deserto. E... O paraíso deve ficar na ponta desse deserto. Ah! Talvez isso... Arvashulan? Ah! O Arvashulan. Você acha que isso pode ser Arvashulan? Não. É só meu palpite. Mas se for... Parece que a balada foi útil. Sim. Obrigado de novo. Obrigado. A senhora foi imensamente útil. Que legal, galera. Fizemos uma senhora de idade... Feliz. Obrigado, madame Hyogen. Eu. Obrigado por me ajudar... A vencer minha... Alta piedade. Minha... Minha... Alta piedade. Para que eu pudesse cantar novamente. Sim. Cante para nós de novo outro dia. Por favor. Eu irei. E com grande prazer. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Rapaz. Devemos ir para a estrada e ir para o oeste. Você está indo para o oeste. Deserto Vasalan. Vasalan. Vasalan e o nome que a menina deu... Fazem sentido, né? Se você... Dá uma distorcida no nome. Uma pequena distorcidinha você consegue entender. Embora. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Para onde é que é esse deserto? Para onde é que é esse deserto? Ah, o jogo manda vir para o outro lado ali. Vamos embora, galera. Ah... Nada diz aqui para onde é o deserto. Ah, aparentemente é para esse lado aqui, né? Ah... Aparentemente é para esse lado aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A hora. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai Pegamos numa encruzilhada aqui, mano Aparentemente Olha o que tá escrito aqui, galera Powerful foe, oponente Poderoso Será que é um oponente poderoso aqui? Vamos ver se tem um oponente Realmente poderoso aqui Eu sei que eu devo ir direto No lugar lá Mas será que tem um inimigo aqui? Vamos ver, vamos ver se tem esse Sai Ué, cadê? Não tem nenhum inimigo ali Ah, será que é aquela galinha? Não é a galinha, né? A gente já matou uma galinha Acredito eu, no episódio passado Ah, deve secar pra baixo, galera Sai, galinha Ah, olha esses bichos Um bagre Um bagre voador, mano Filho da mãe, vomitou em mim Beleza, bagre Vou carregar a pedrinha E vou acabar com o time Tá fudido o bagre Nossa senhora Bolhas Ah, morreu Caramba, ele dá muito dano Esses inimigos Esses inimigos Dão muito dano, cara Gostei Tá começando a ficar Tá começando a ficar Um pouquinho difícil o jogo O nome do bicho Peixal É como se fosse peixão Olha esse dano Desse vômito Quase morri Vou curar ele Pra ele não morrer Bom, a dificuldade Tá até legal, galera Agora Vamos lá Ativei o Overzeal Mata esse bicho Ah, esse peixe é o inimigo É o inimigo poderoso O bicho não morre Vamos tacar fogo de novo Morreu os dois Caramba Que inimigo poderoso Esse, hein Ah, a gente pegou Uns niveizinhos Vocês estão vendo Eu não sei Se esse é o inimigo Mais forte Vamos curar aqui Tamo no azul de novo Não precisa curar tudo, né Quando a gente for encher HP Wind Talisman Talisman do vento Olha, tem dois itens aqui Que parecem ser bons Deixa eu ver Protege a gente do vento E quem usa Ah Ah Um amuleto Um brinco que aumenta A inteligência Opa Tô apertando o I de inventário Pra poder É Pra poder Como é que se diz Usar Usar o inventário E não é o I Vamos derrotar esse peixe aqui Esses inimigos são de fato poderosos Esses peixes aqui Mas não são os inimigos Que eu esperava Encontrar Eu esperava encontrar Inimigos mais poderosos aqui Vamos usar a pedra Por um motivo Porque eu acerto os dois Com fogo Só por isso Nossa senhora Vômito Ah Vamos lá Maluco Vão me stunar Eu tenho que me curar aqui Caramba Que porradão Quem te levou Maluco Eu só tenho uma habilidade Com meu peixe Ai caramba Nossa Pensou que fosse matar ela Não Vou matar a gente Mataram eu Mano Gungungi Vi Gungungi Ahn Ahn Eh To Não Ahn Nossa Ressuscitou com um de vida Morri Ah 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 Esses são os inimigos poderosos Esses são os inimigos poderosos Que o jogo falou pra gente Ih Merda Galera Perdemos Ah 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 Aí, voltamos, galera Depois de tomar uma surra Pra aqueles inimigos ali Eu decidi não lutar com eles de novo E vazar Peguei os itens ali e vambora Caramba, mano Eu não pensei que esses bichos fossem ser tão poderosos, não Esses peixes Não são só os peixes que são poderosos, não, tá Essa área inteira aqui é de nível alto A área inteira Eu peguei nível 8, grindando Um pouquinho, antes de Antes de voltar aqui Vou colocar o brinco na menina aqui O resto das coisas não tem por que colocar Amuleto que protege do vento Não vai ajudar, não tem inimigo de vento Talvez tenha inimigo de vento mais pra frente Um chefão, alguma coisa Mas, cara, vou dizer uma coisa pra vocês Aqueles peixes eram muito poderosos Vamos tomar no rabo Baforada de veneno Baforada de não sei o que Maluco, tomei uma surra dos bichos Tomara que eu não precise deles pra fazer Pra craftar arma Eita, o que que é isso? Nossa, apareceu uns bichos no... Olha isso, cara Apareceu uns bichos no chão Do nada apareceu uns bichos no chão, galera Ah, eu peguei uma habilidade nova interessante Pail Flash É um ataque normal Que sempre acerta E faz uma gema aparecer Olha lá em cima na roda Apareceu uma gema azul É uma habilidade interessante Enquanto a gente vai ganhando zelo A gente vai fazendo aparecer essas coisas É interessante A gente pode ficar usando essa habilidade Pail Flash Esqueci o nome já Esqueci o nome já Pra ficar fazendo spawnar gema Ai, ele tem esse tamanho Desse jeito a gente consegue Na hora de spawnar o bicho Pegar vários buffs dentro da rodinha ali E aí E aí E aí O que é que? E aí E aí E aí E aí E aí O que será que tem pra cá? Ah, não tem nada, mano. Se você tem alguma coisa aqui... Ah, droga, combate. Nossa, várias minhocas. Esses bichos são fortes. Esse RPG, galera, ele é diferente dos JRPGs que lançaram recentemente, tá? É, pra quem joga JRPGs clássicos, esse jogo ele é difícil. E ele demanda um grinding, um grinding diferente. Um grinding dedicado. Que tem que colocar os status do boneco certinho, o que você quer. Quando eu joguei Octopath, uma das coisas que eu percebi é que o jogo é fácil no começo. Esse jogo aqui, ele não é fácil. Eu vou montar com esse peixe aqui. Ainda bem que é um só. Vou tacar fogo nele até ele queimar. Beleza, queimou. Veio flash. Pierce, fang, vambora. Nossa, só três? Ah, tomar no rabo. Ainda bem que é um só, mano. Porque o dano que esse bicho dá é meio chato. Vai tomar fogo de novo, desgraçado. Pum. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah, tem um baú aqui. É, alguma coisa estimulante. Depois eu vejo esse item que a gente pegou aqui. Vambora vazar logo daqui, mano. Pro lugar que a gente tem que ir. Opa. Chegamos na beirada de algum lugar. Ah, vamos parar por hoje. Antes que a gente entre em Honolo Plains. Planície de Honolo. Uma vasta expansão de terra. Cheia de estradas. Assim que cruzarmos as planícies, chegaremos no deserto de Varsalã. Eu nunca estive lá. Antes de ir para muito longe, a gente tem que descansar. Vamos ficar aqui e preparar para amanhã. Sim, eu entendi. Será que ela vai ganhar mais poderes? Bem, viemos até aqui. Espero que não seja uma busca vazia. Qual o problema? Não consegue dormir? Hum, eu estou aqui. Não. Te incomoda se eu ficar de pé? Não. Faz o que você quiser. Está resfriada. Está ficando frio. A temperatura diminui muito a noite. Senta perto do fogo. Hum, bem melhor. Coloca isso no seu ombro também. Mas você não vai ficar com frio? Eu já estou aquecido só porque eu estou perto do fogo. Cuidando da irmãzinha, cara. Dando cachecol para ela. Tem o cheiro do papai. Eu tenho o cheiro dele. Ah, eu quase esqueci de te mostrar uma coisa. Você sabe o que é isso? Bracelete? O que é isso? Papai me deu antes de nos separarmos. Tem um desenho elaborado. Tem até um símbolo de um pássaro nele. Parece que o pássaro tem três pernas. Significa algo para você? Eu temo que não, me desculpe. É verdade. Mas se ele deu para você, deve ser importante. É verdade, né? É verdade. Eu suponho que sim. Se estiver vivo, papai, esse tempo todo, por que nunca veio para casa? Algo de prevenir de fazer isso. Chunya, pelo que você sabe, que tipo de pessoa é o seu pai? Ele é... Ele é... Caloroso. Eu me lembro dele sendo direto. Eu sou um pai muito厚ivo, né? Quando eu estava com frio, ele me aquecia. Ele me contou sobre muitas coisas. Sobre você e o resto da família. Toda vez que ele falava, ele tinha esse sorriso feliz no rosto. Sério? Sério? Acho que eu me lembro dele fazer carinho na minha cabeça com aquelas mãos gigantes de urso dele. Por que pergunta? Obrigado. Eu precisava de ajuda para me lembrar quem ele era. Obrigado por me dizer. De nada. As estrelas... Parecem muito brilhantes essa noite. Papai costumava dizer que as estrelas são as mesmas... Independente de onde você está. É verdade. O pai também está. Eu acho que ele está olhando para o céu agora. Ah lá. Ela aprendeu magias. É sério. Toda vez que a Shunya... Deita na fogueira, ela aprende magia. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai explorar essas novas planícias aqui. Planícias aqui. E a gente vai chegar no deserto, beleza? Vou encerrar por aqui. Vamos salvar o nosso joguinho. Obrigado por terem assistido. E... Falou. Não se esqueçam de dar like. Curtir, compartilhar. Para o YouTube recomendar os vídeos para vocês, tá? Não adianta só dar like no canal, não. São três coisas. É sino. É curtir o vídeo e comentar. Beleza? Então, falou. Não adianta só. E... Obrigado.